Batalha aqui, aí tem que ganhar essa porra Ah não, logo que essa face, aí se futeu Faça o capeta, vem aqui, fica caindo Não sei se tá caindo de novo não Olha o cara, olha o caminho no chão, olha quem não é Queima, queima Pior que eu sou arrumpato, olha aí Como é que eu não mato o arrumpato Arrumpato frio, penso que eu passaria e é só arrumpar Vai morrer esse capetinho O Ministério Público considerou inconstitucional Contratação de policiais Que você, catei, catei Aí, mas trafando não, filha da puta O cara aqui trafando Que futeu Mata o cara não, chato Bora, porra Tá, puta Que é, chato, quer morrer é Só arrumpar Ah não O cara tocou mina, aí se futeu Eu te trouxe essa mina não Ei, o cara ia morrendo Eita, cerroeta Ah não, mas tem Você é burro, mano O cara tá, puta O cara aí tá alçando é tudo, mano Ah, capeta É o demônio Satanás Olha, o cara tem que colocar Tocou outra coisa aqui, ó Passar nem por ali Olha, o cara é burro O cara é burro Que eu não mato arrumpado Mas eu sou burro, mano Burro 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 Animal Que isso aqui, mano Ó, o Cássio matou ali Ah não, foi outro cara que matou ele Ih, rapaz Cássio todinho E aí, mano Essa porra tá trafando, mano Tá, peraí Que pariu, mano Se futeu, mano Eu tenho que ganhar essa porra Não trafando não, mano Fica quietinho, teu canto Que pariu Que pariu aqui Ficou trafando Trafando não Olha aí, mano Mano Não faz isso não Cá, pô, cara Sai feio Que mano Não precisa arrumar Tem que me matou Matar esse fera Tá puto É isso aí Acorda Isso aí Morre não, caralho Morre não Ô, tu quer ser trafa ou não Matei, matei Tá, pô Aí é pomba, minha Ih 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 Puta que pariu É ser burro, mano Vai rompado Essa porra Trafando Trafando É, pô Os caras são tudo aí É um festival de design É o temor Toda essa cultura visual Que a gente vive hoje, né Que é tão Satanás A abertura desse festival É hoje Às 7 horas da noite Lá no centro cultural Dragão do mar E você vai ver Daqui a pouco Que está aqui No voto máximo Que devem estar aqui Bom dia Olha Qual foi que a sequência Que... Ah não, mano Não Clanadeira, mano Só não puxa a minha Não sei porquê Que eu sou arrumpado E aí, mano Vou te matar Seu UF Vou te matar Bora, mano Boa Aí sai Corre 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 Com essa canata O FTP Depende Iiii 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 Pô, Eloy Eloy, Eloy, Eloy Pô, filha da puta Iiii 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 Trocai de tiama Que suése capeta Fam que fam Corre não, chato Foi por aqui Foi O cara tá escondido Aqui É um papo É um papo mesmo Tem um patrimônio aqui Tá tirando em quem Seu UFTP Eita porra Iiii 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 Eu saio O Paco E aqui Iiii 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 Mate loco Mas torre loco Só pra Finalizar aqui Vai trotar uma Curforia Aí eu lepo Só na nuca Ter Mas se eu fizer umas nupices Nupices Arrumpar Terceporro Fala tá puta Ganhei ainda Tua fiãocinha ali Rocheira Matou Hehehe Ontra aí Primeiro vídeo Faltando aí Essa porra Trafa Nenta Canhei Altara Tá teu nupicinho Saiu O cara É isso aí Tava curtindo Vai lá Se inscreve no canal E fui Tava 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 O que é isso?